Se é para mostrar as belezas de Almirante Tamandaré, é claro que o Spa Estância do Lago não poderia ficar de fora. Vem cá para você conhecer esse spa. Localizado a 15 km da capital paranaense, Curitiba, o spa promove uma integração entre o melhor da natureza e a sinergia que este paraíso oferece. Transformando pessoas há mais de 30 anos, disponibiliza 14 alqueires rodeados de belíssimas paisagens e belezas naturais. Oferecendo o melhor lugar para aqueles que buscam tratamento como emagrecimento, ansiedade, depressão ou até mesmo para quem busca somente relaxar e sair da rotina. Estamos aqui com a Márcia e ela vai apresentar um pouquinho do espaço para a gente. Márcia, a Estância do Lago é uma empresa familiar, né? Isso, familiar. Ela foi fundada pelo nosso chefe executivo, o Dr. Ismael Lago. Ela foi fundada em 1985. Ela, então, possui mais de 30 anos de existência. Bastante tempo aí. Deve ser por isso, essa fama toda a nível nacional, que já atraiu diversas celebridades aqui para o espaço, né? Sim, sim. Entre eles, assim, vou citar alguns nomes, né? Mas vieram vários, né? O ator Luiz Melo, a atriz Cláudia Raia, né? E vários outros também. Isso é muito bacana. E um dos destaques é a proximidade com a capital Curitiba, né, Márcia? Isso. Nós estamos localizados a 15 quilômetros do centro de Curitiba. Bom, e para apresentar um pouquinho desse espaço, o que nós temos aqui que você acha importante destacar? Ah, sim. Nós prezamos bastante a questão da saúde e bem-estar, né? Então, aqui, durante o dia, nós temos bastante atividade física, né? Acompanhada com o professor de educação física, né? E a nossa alimentação é totalmente saudável, né? Já pré-estabelecida por nutricionista. E a nossa alimentação física, né? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto